Tu me deu um gelo e eu cheio de fogo Será que já era um sorriso maroto? É que eu me perdi no céu da sua boca Daquele cafuné deitado na sua coxa Nikes e Nikes Até no Air Force nós dois combinava Sex tape Do dia se bala clava Artilheira no ataque Na partida em destaque Seu corpo é meu troféu Com você marquei o gol O mais bonito só que ninguém viu Busca as que pariu Se tu me der uma chance O lance vira romance E eu caso até no civil Com você marquei o gol O mais bonito só que ninguém viu Busca as que pariu Se tu me der uma chance O lance vira romance E eu caso até no civil Me peguei pensando no esporte da gente Só nós dois Tu se esconde na cara de inocente Mas depois Nem pimenta, a malagueta é mais quente Gente dois Tipo o vulcão, tô queimando Meu colchão da horta ou bom Amor bruto, prostituta é muito bom Tudo que foge dali me encanta mais ainda No meu colo tu quer morar Seja bem-vinda Não sai daqui, fica em cima Chega a pegar fogo Mesmo embaixo do chuveiro Seu sabor me prende Seu tempero caseiro me deu um nó Minha bandida, fode minha vida Gente na cara dura Amor bruto, amor bruto, amor bruto, amor bruto Você fugiu de mim E não quis saber Te dou cor ou com coce Te dou tapa na ponta Puxa o cabelo Sei que tu gosta Safada na cama Com você marquei o gol O mais bonito só que ninguém viu Busca as que pariu Se tu me der uma chance O lance vira romance E eu caso até no civil Com você marquei o gol O mais bonito só que ninguém viu Busca as que pariu Se tu me der uma chance O lance vira romance E eu caso até no civil Corre em mim Mas guarda o coração no fundo da gaveta Porque eu sou debochada Tipo a rasgaeta No fim eu viro jogo Tipo o Gabi Coringa é vapo-vabi Tu já sabe, né? Comigo cê corre perigo Eu não tô afim de romance Eu sou tipo nove bolado Então fica de olho no lance Ai, Pedro Se vacilar já sabe Segura tua defesa Que eu tô pronta pra ataque Tempos que provou da brisa Tá de bobeira E quem manda nesse jogo A artilheira Melhor do mundo Na vida real e no FIFA Mas se vier de romance Vai ficar na pista Jogador a cara Caca de macho pra Marta Se bater de frente Vai tomar de goleada Tu gosta porque a pagodeira te maltrata No teu time 10 e faixa Com você marquei o gol O mais bonito só que ninguém viu Busca as que pariu Se tu me der uma chance O lance vira romance E eu caso até no civil E com você marquei o gol O mais bonito só que ninguém viu Busca as que pariu Se tu me der uma chance O lance vira romance E eu caso até no civil O lance vira romance O lance vira��